E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom, sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do sistema Windows 11. A dica é de como configurar o sistema para usar 100% da memória RAM. Funciona assim, tem uma questão da limitação do próprio dispositivo, seja ele o CPU ou notebook, um computador ou notebook, seja também uma limitação por causa da versão do sistema operacional. Isso acontecia muito lá no Windows 10, onde a pessoa instalou o Windows 10 de 32 bits e aí por mais que você tivesse 8 GB, 16 GB ou mais de memória RAM, ele só identificaria 4 GB, até 4 GB. Em sistemas de 64 bits, a arquitetura do sistema operacional, ele vai aí reconhecer mais. Então vamos ver aqui onde você vai para você alterar essa configuração. Você pode vir aqui na lupa e digitar aqui, ó, msconfig, então a letra m, s e config. Depois que você digitou msconfig, ele vai chegar ali, ó, vai aparecer o aplicativo configuração do sistema. Nós podemos já clicar nele aqui. Da mesma forma, você chega na mesma tela ao segurar a tecla do Windows, a bandeira do Windows e a letra R e digitar msconfig. Como aqui é um executável, ao digitar msconfig, apertar Enter, ele vai chegar nessa área aqui, ó, configuração do sistema. E lá também pela lupa, você também chega na configuração do sistema ao digitar msconfig. Tanto faz, qualquer um dos dois, você clica aqui, ó, e vai chegar nessa tela. Nessa tela, você vem na inicialização do sistema. E na inicialização do sistema, você pode clicar agora em opções avançadas. Ele vai chegar aqui nessa parte, ó, e temos aqui o campo da memória RAM, da memória máxima, que está aqui. Antes disso, eu vou deixar essa janela aberta, vou aqui na bandeira do Windows, vamos aqui em configurações. E aqui em configurações, você vai descer, ó, na opção sistema e vai descer até a opção sobre. Aqui em sobre, eu mostro para vocês que ele tem esse campo chamada RAM instalada 8 GB e utilizável 7.74. Esse número tem que sempre estar próximo aqui desse 8, porque o utilizável, ele sempre é um pouco mais baixo do que a que está instalada, pela forma que o sistema faz a leitura da memória. Lembrando que na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final, você vai encontrar uma playlist muito show de bola com outras dicas, truques e recursos sobre o sistema Windows 11. E tenho a certeza que quando você conferir esses vídeos, você vai aprender muito sobre o sistema operacional da Microsoft. Beleza, aqui ele está mostrando quanto está utilizável. No seu, provavelmente, o que você vai estar vendo aí, é que o seu tem 16 GB de memória e está sendo só reconhecido 8 ou menos, ou algo do tipo. E nessa tela que nós abrimos, você vai agora em memória máxima. Se o seu estiver assim, clicado em memória máxima e não estiver o número dessa memória máxima, no meu caso aqui, 8192, deixei ticado e clicar em OK. E depois aplicar OK, eu estou forçando ele a identificar o máximo. Só que se ele estivesse ticado aqui, clicado nessa parte e com menos um número aqui menor, ele estaria identificando menos dessa memória. Se eu clicar aqui em aplicar e OK, ele pede para que eu reinicie meu sistema operacional. Não vou reiniciar pelo software da captura de tela nesse momento, então vou sair sem reiniciar. Mas ele pede para que eu verifique se eu quero reiniciar. Ao reiniciar, ele iria reconhecer como memória utilizável aquele tanto que eu coloquei. Então, se o seu está clicado naquela parte, é este o erro que está acontecendo. Então, o que você tem que fazer para não ocorrer isso aqui, você tem duas saídas e você pode testar as duas. Inicialização do sistema, opções avançadas, desmarcar isso aqui. Então, não importando o número que estiver aqui embaixo, quando você desmarcou, clicou em OK, clicou em aplicar e OK de novo, o que ele vai fazer é não entender a quantidade de valor que está nesse número aqui embaixo, porque não está marcada a memória máxima e aí o sistema mesmo já reconhece até o máximo disponível. Ou, ao inverso, você marca o memória aqui e deixa ele no valor máximo. Você pode ou digitar e talvez você não saiba aí em números quanto que seria a máxima. Então, você vai na setinha para cima até ele travar. Vou clicar aqui para cima, esperar ele travar. Quando ele travar, foi a máxima. Não adianta ir para cima que não vai. Para baixo ele desce, mas para cima ele não vai mais que isso, que é o ponto máximo. Clicar em OK, clicar em aplicar, clicar em OK, reiniciar e fazer o teste. Com certeza isso vai dar certo aí. Bom, pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima.